Olha aí, e ó, passando pra outra fofoquinha aqui, Bianca Rinaldi, ela que também já trabalhou diretamente com Marlene Matos, né, já foi Paquita da Xuxa, viveu aquele auge ali nos anos 80, acabou se pronunciando e fazendo uma revelação, digamos assim, nem tão surpreendente. É, nem tão surpreendente mesmo, viu, ela relatou os momentos dela, né, quando ainda trabalhava junto com a Xuxa, ela como Paquita, relatou a relação dela com Marlene Matos, que era a diretora, não só empresária, mas também diretora na época do programa. Ela falou não só sobre agressões, mas falou sobre como era complicado viver naquele ambiente com Marlene, sendo diretora, sendo aquela que dava os direcionamentos, mas isso nos surpreendeu, porque a própria Xuxa também já falou abertamente sobre todas as polêmicas envolvendo a relação dela e da Marlene Matos, que sempre pareceu ser uma autoritária com certeza, sem sombra de dúvidas. Vamos acompanhar o vídeo da Bianca falando sobre isso? Já, já a gente comenta. Uma vez, tive broncas, claro que eu tive broncas, todo mundo teve broncas. Ah, eu tive muita bronca também, mas é porque tem broncas e broncas, né? É, é, momentos de humilhação, vamos falar assim, né? Tive, tive alguns, sempre relacionado ao peso, eu acho que uma vez eu tive relacionado ao peso, que não foi legal, porque a Marlene, ela sempre expunha, né, ela não chegava no particular falar. Ela falava na hora, se ela dava, se ela queria falar, porque ela falava na hora, não importa onde ela estivesse. E tinha gente vendo. E tinha gente vendo, é, 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 bem ruim, bem ruim. E, e agora no grupo, aí tem que falar bastante, porque tem as broncas fora grupo e as broncas do grupo todo, né? Então, esses momentos, assim, sempre foram muito difíceis. Hoje a gente sabe que a gente não vai deixar passar. Então, eu tive esses momentos, assim, bons, que eu me sentia carinhada, mas isso não cobre os momentos ruins, né? Os momentos de muita atenção. E você via ela, e você via ela agredindo as outras paquitas, a Xuxa. Exatamente, exatamente, eram momentos muito difíceis. Agora, a Marlene defende que, se ela não tivesse feito isso, a Xuxa não teria chegado onde chegou. Não, gente, não, acho que frase barata, né? Pois é, ela ajudou, foi ali, encontrou um caminho, ó, tá certo, mas o brilho tá ali, o carisma é dela, não tanto que ela tá aí. Tá sem Marlene. Tá sem Marlene há décadas, né? E tá super... Show traumas na vida de todo mundo que ela se relacionou profissionalmente, né? Tenho certeza que vão surgir também mais comentários sobre todas essas relações e tudo que a Marlene aprontou aí na sua vida profissional. Agora, eu quero...